A CIDADE NO BRASIL Há três anos, eu tive um problema aqui. Andava em Miritis Moli e senti uma dor muito forte no peito, uma dor muito grande. Estava uma farmácia, 50 metros, dentro do Miritis Moli. Me deu a tensão arterial e disse que tinha que ir para o hospital. A ambulância veio para o hospital. Foi tudo muito rápido, muito rápido, fantástico. Quando cheguei a Lisboa, que também tem um médico muito bom de curação, não é? Portanto, cardiologista. E fui, e contei a história. Ele viu o relatório, que foi daqui, todo o relatório. E disse, fantástico. Doe os meus parabéns, porque não era possível fazer melhor do que foi feito. Não era possível. Fantástico. Da minha mulher. A minha mulher, há umas semanitas, não se sentia muito bem. Mas, claro, não era motivo para não fazer a viagem para Dubai. De vacaciones, pronto. Mas, ela, a minha mulher, no pensamento dela, estava já a ter que ter qualquer problema que precisasse de intervenção médica. Ela preparou para ser aqui. Deus, protegeu-me, é como nada tivesse. Cheguei ao Dubai, ao aeroporto, à casa de banho. Foi tudo. Parece que teve um bebê. Foi tudo. Tudo mal, tudo mal. Foi o hotel. Outro dia, viemos lá para o hospital. A meia temperatura sobre o hospital. A professora do marido dessa. Elaarius, né, traz 탄 мои ח seeming on america. Foi muito bem para ela antes que o fazer um paciente bagulho, foi muito pequena religious infância. e, por causa de feteiras muito pequenas, e, por Deus, ela se sente de forma maravilhosa e, por Deus, ela é pronta para sair do mestre, in-shá-Allah. Não há palavras para agradecer a todos o que fizeram por mim. Não consigo. Tudo bom. Tudo, 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 tudo. Não tenho palavras que cheguem. E, portanto, sentimos uma paixão pelo Dubai ainda muito maior, porque Deus encarregou de, para mim e para a minha mulher, um problema que haja de saúde acontecer no Dubai. Muito feliz. Perfeito. Perfeito. Ora, estou sósia para voltar para a Expo. Voltamos. Música Obrigado.